Olá, eu sou o Leandro Oliveira, responsável pela fábrica da Triumph em Manaus. Esta é a fábrica 6 da Triumph no mundo, com uma instalação de 3 mil metros quadrados e capacidade de produção de até 7 mil módulos por ano. No final de 2011, a Triumph decidiu por iniciar sua operação própria em Manaus. Dos 20 modelos hoje comercializados no Brasil, a fábrica da Triumph em Manaus é responsável por produzir 16. A fábrica da Triumph em Manaus trabalha em regime de CKD, onde nós recebemos componentes das nossas fábricas da Inglaterra ou Tailândia e iniciamos nosso processo de fabricação. A fábrica da Triumph em Manaus segue os mesmos critérios de qualidade adotados pelas nossas fábricas na Inglaterra e na Tailândia, onde 100% dos produtos são testados e aprovados antes de chegar até os nossos clientes. Aqui na nossa fábrica em Manaus, nós produzimos motocicletas para motociclistas, para atender as suas reais necessidades do dia a dia. E nos sentimos honrados por termos os clientes mais satisfeitos do Brasil. E nos sentimos honrados por termos os clientes mais satisfeitos do Brasil.